Dar sobre nós a sua luz, ele que nos rameu com o seu sangue, o Senhor ressuscitou. Aleluia! O Senhor ressuscitou e fez brilhar sobre nós a sua luz, ele que nos rameu com o seu sangue, o Senhor ressuscitou. Aleluia! 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 A sua luz Ele Que nos gemeu Com o seu sangue O Senhor Resuscitou Aleluia Aleluia Em nome do Pai E do Filho E do Espírito Santo Amém A graça de nosso Senhor Jesus Cristo Que por nós morreu E ressuscitou Esteja Convosco Bendito Seja Deus Que nos reuniu No amor De Cristo Bendito Seja Deus Que nos reuniu No amor de Cristo Esta A palavra Que nos introduz Em celebração Em comunhão De festa E de alegria O amor Dado Expresso em vida Por nós O amor De ressurreição Que cantávamos Também Nas palavras De início Da nossa celebração No cântico De entrada O Senhor O Senhor O Senhor Ressuscitou Aleluia É essa realidade Que aqui agora Sentimos presente Na palavra No dom Da presença Eucarística É essa realidade Que sentimos Interiormente Um encontro Pessoal Onde o Senhor Como escutaremos Na palavra De hoje Nos chama A cada um Pelo seu nome E se nos diz Vivo Para dignamente Vivermos Então A nossa celebração Esta alegria Da ressurreição Celebrada Em Eucaristia Purifiquemos Reconhecendo A nossa fragilidade A realidade Do nosso pecado Invoquemos O perdão E a misericórdia Do Senhor Confessimos Os nossos pecados Confesso A Deus Todo-Poderoso E a vós Irmãos Que peguei Muitas vezes Por pensamentos E palavras Atos E omissões Por minha culpa Minha tão grande culpa E peço À Virgem Maria Aos anjos E santos E a vós Irmãos Que carrugueis Por mim A Deus Nosso Senhor Deus Todo-Poderoso Tenha compaixão De nós Perdoe os nossos Pecados E nos conduza À vida eterna Amém Senor Tenha compaixão Piedade de nós Senhor Tenha compaixão Piedade de nós Cristo Tende piedade de nós Senhor Tende piedade de nós Senhor Tenha compaixão Piedade de nós Glória a Deus Glória a Deus Nessa altura E paz na terra Aos homens Por Ele amados Glória a Deus Glória a Deus Na terra E nos céus Glória Glória Paz na terra Senhor Deus, Rei dos Céus Deus Pai Todo-Poderoso Nós os louvamos Nós vos bendizemos Nós vos adoramos Nós vos glorificamos Nós vos damos graças Por vossa imensa glória Senhor Jesus Cristo Filho Unigénito Senhor Deus Cordeiro de Deus Filho de Deus Pai Filho de Deus 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 Que estáis à direita do Pai Tende piedade de nós Só vós sois o Santo Só vós o Senhor Só vós o Altíssimo Jesus Cristo Como Espírito Santo Na glória de Deus Pai Glória a Deus Que estáis à direita do Pai Glória a Deus Glória a Deus Amém 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 O Senhor é reta Da fidelidade nascem as suas obras Ele ama a justiça e a retidão A terra está cheia da bondade do Senhor A bondade do Senhor enche a terra Os olhos do Senhor estão voltados para os que o temem Para os que esperam na sua bondade Para libertar da morte as suas almas E os alimentar no tempo da fome A bondade do Senhor enche a terra A nossa alma espera o Senhor Ele é o nosso amparo e protetor Venha sobre nós a vossa bondade Porque em vós esperamos, Senhor A bondade do Senhor Enche a terra A bondade do Senhor Aleluia 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 O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo Segundo São João Glória a Vós, Senhor Naquele tempo, Maria Madalena estava a chorar junto do sepulcro Enquanto chorava, debruçou-se para dentro do sepulcro E viu dois anjos vestidos de branco Sentados, um à cabeceira e outro aos pés Onde estivera deitado o corpo de Jesus Os anjos perguntaram a Maria Mulher, por que choras? Ela respondeu-lhes Porque levaram o meu Senhor E não sei onde o puseram Dito isto, voltou-se para trás E viu Jesus de pé Sem saber que era ele Disse-lhe Jesus Mulher, por que choras? A quem procuras? Pensando que era o jardineiro Ela respondeu-lhe Senhor, se foste tu que o levaste Diz-me onde o puseste Para eu o ir buscar Disse-lhe Jesus Maria Ela voltou-se e respondeu em hebraico Rabuni Que quer dizer mestre Jesus disse-lhe Não me detenhas Porque ainda não subi para o Pai Vai ter com os meus irmãos E diz-lhes Que vou subir para o meu Pai E vosso Pai Para o meu Deus E vosso Deus Maria Madalena Foi anunciar aos discípulos Vi o Senhor E contou-lhes O que ele tinha dito Palavra de salvação Glória a vós Senhor Este é o dia que o Senhor fez Exultemos e cantemos E cantemos de alegria Continuamos Precisamente o dia Da Páscoa O dia da festa Da ressurreição Do Senhor Celebrando e vivendo E prolongando Esta festa Durante oito dias Acabamos de escutar Na palavra de Deus Como os apóstolos Animados pelo Espírito Santo Pregaram precisamente A realidade De Cristo Morto Mas vivo Ressuscitado E esta é a boa notícia A boa nova Que é acolhida Com entusiasmo E por isso Terminava a primeira leitura Dizendo que naquele dia Juntaram-se aos discípulos Juntaram-se aos discípulos Cerca de Três mil Pessoas Poderíamos Perguntar-me-nos Como explicar Tantas conversões De facto Estava-se em dia De Pentecostes O Espírito Santo Não só atuava Sobre os apóstolos Mas também Naqueles a quem Os apóstolos Se dirigiam E o discurso De Pedro Não era extraordinário Nem irresistível Porém Os seus ouvintes É que ficaram Fortemente emocionados Com essas palavras De Pedro E por isso Lhes perguntavam Que havemos De fazer irmãos É que de facto É o Espírito Que torna Fecunda a palavra E que converte Os corações Assim Como Socorreu Aquele povo Arpendido Também hoje Pedro o faz Connosco E nos aconselha Convertei-vos Cada um de vós E seja Batizado Em nome de Jesus Cristo Para o perdão Dos vossos pecados E recebereis O dom Do Espírito Santo De facto A conversão O voltar-se Para Deus O acolher A vida De Deus O sentir A sua fortaleza Na nossa existência Foi também Aquilo que Nossa Senhora Aqui em Fátima Pediu Conversão Arrependimento Mudança Mudança Transformação E tal Torna-se possível À luz Com E com O dom Do Espírito Santo Que precisa De verdade Estar presente Nas nossas vidas Mesmo Mesmo que já Tinhamos sido Batizados E já O tinhamos Recebido Muitos de nós Ainda Continuamos Adormecidos Nas nossas Convicções Humanas Ainda Ainda não Alcançamos A graça Que recebemos Do batismo Fomos Batizados Sim Mas ainda Não nos Convertemos Porque não Assumimos Que precisamos De mudar De vida E de postura Diante Muitas Das situações Das nossas Situações Do dia a dia E como Fazer Precisamente Deixando-nos Envolver Na ação Do Espírito Santo Conversão Significa Assim Mudança De mentalidade Transformação Interior E assumir Essa realidade Querida Por Deus A vida nova E assim Dá-se O encontro O encontro Com O ressuscitado Um encontro Pessoal E íntimo Com O próprio Jesus À maneira Daquele Encontro Que escutávamos No texto Do Evangelho Maria Magdalena Chora Por aquilo Que a devia Encher De alegria Mas Ela ainda Não sabe Nem sequer O podia saber É que Só O coração Que passa Pela dor Pode ser Repleto Da alegria Sobrenatural E quantas Vezes Nos deixamos Afundar Na tristeza Em vez de Exultarmos Pela alegria Que os Sofrimentos Nos preparam Maria Magdalena Não reconhece Jesus Ou seja Procura um morto E deve Procurar um vivo E uma tal conversão Só irá mesmo Acontecer Quando Jesus A chama Pelo seu nome Maria Talvez Talvez Sim Nos cause Alguma Estranheza Ou surpresa Estas duas Falas Diferentes De Jesus Quando Ele se revela A Maria Magdalena Primeiramente Ela não O identifica Mulher Porque choras A quem procuras Julga-o O jardineiro Mas Identifica-o Plenamente Quando Houve o seu nome Pronunciado Daquela Mesma Forma Como Jesus Antes De ressuscitado O pronunciava Maria E reparemos Queríssimos Irmãos Que bastou Uma palavra Bastou Uma palavra Para que Aquele Que antes Era o jardineiro Passasse a ser O Jesus Vivo Bastou Uma palavra Para provar Em Maria Magdalena A ressurreição Bastou Uma palavra Para mudar O pranto Em alegria E bastou Depois O testemunho De Maria Magdalena Para também Sem dúvida Mudar O ambiente Triste Dos discípulos Em festa Caríssimos Irmãos Também a nós O Senhor Ressuscitado Nos pode tocar Hoje A cada um De nós Chamando-nos Pelo nosso nome Dizendo-nos A nós Vivo Que está vivo Ressuscitado Ele pode tocar O nosso coração E tudo E tudo Poderá mudar Por isso Este é para nós O tempo propício Para que Nos apossamos Nos apoderemos Da vida nova Que Jesus Nos veio Ofrecer Escutar O nosso nome Pronunciado Por ele Será A nossa Grande alegria Mas também Como Pedro Somos convocados A anunciar A conversão E o batismo Ou seja A provocar O encontro Com o Senhor Ressuscitado Entremos Pois Neste coração De Jesus Para encontrar Aí a alegria Peçamos-lhe Esta alegria Para nós E nesta alegria Continuemos A celebrar Este tempo Pascal Tchau Tchau Irmãs e irmãos, acreditar que Jesus ressuscitou implica sempre a conversão e o batismo. Peçamos ao Pai que nos converta cada dia e digamos, Senhor, convertei a nossa vida. Senhor, convertei a nossa vida. Pelos que anunciam Cristo crucificado e ressuscitado, pelos que se convertem e recebem o batismo e pelos que se abrem aos dons do Espírito, oremos irmãos. Senhor, convertei a nossa vida. Por aqueles a quem o Evangelho transforma o coração, pelos que de longe ouvem o apelo do Senhor e pelos que não se deixam seduzir por falsos enganos, oremos irmãos. Senhor, convertei a nossa vida. Pelas mulheres cristãs que dão testemunho da sua fé, pelas que choram, se compadecem e sabem amar e pelas que procuram acima de tudo o crucificado, oremos, irmãos. Senhor, convertei a nossa vida. Por aqueles que sabem sofrer unidos a Deus, pelos que creem que Jesus protege os fracos e pelos que dizem com verdade, vi o Senhor, oremos, irmãos. Senhor, convertei a nossa vida. Por nós próprios e pelos outros paroquianos, pelas crianças que andam na catequese, pelos catequistas que lhes falam de Jesus, oremos, irmãos. Senhor, convertei a nossa vida. Senhor nosso Deus, chamai-nos em cada dia pelo nosso nome, como o vosso Filho fez a Maria Madalena, ele que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. 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 Acolhei benignamente, Senhor, os dons da vossa família e concedei o auxílio da vossa proteção. Para que não perca as graças recebidas E alcance os bens eternos Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho Que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo Amém O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Corações ao alto O nosso coração está em Deus Demos graças ao Senhor Nosso Deus É nosso dever É nossa salvação Senhor Pai Santo Deus eterno e omnipotente É verdadeiramente nosso dever É nossa salvação Que sempre vos louvemos Mas com maior solenidade neste dia Em que Cristo, nossa Páscoa, foi imolado Ele é o Cordeiro de Deus Que tirou o pecado do mundo Morrendo, destruiu a morte E ressuscitando, restaurou a vida Por isso, na plenitude da alegria pascal Exultam os homens por toda a terra E com os anjos e os santos Proclamam a vossa glória Cantando numa só voz Santo, santo, santo Santo, santo Senhor Deus do Universo O céu e a terra proclamam A vossa glória Ó sana Ó sana Ó sana Nas alturas Ó sana Nas alturas Ó sana Bendito que vens Em nome do Senhor Ó sana Ó sana Ó sana Ó sana Nas alturas Ó sana Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Reunidos na vossa presença em comunhão com toda a igreja ao celebrarmos o dia santíssimo da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo segundo o Acar, humildemente vos suplicamos, santifiquei estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que Ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo Tomai todos e comai, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De qual modo no fim da ceia, tomou o cálice dando graças, deu aos seus discípulos, Dizendo, tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Faça isto em memória de mim. Mistério da fé, Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição, Vim do Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, Nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação, E vos damos graças, porque nos admitisteis à vossa presença, Para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, Sejamos reunidos pelo Espírito Santo, não só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra, E tornai-a perfeita na vossa caridade. Em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Bispo António, Todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição, E de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, E dai-nos a graça de participar na vida eterna, Com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu Esposo, Os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, Que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, Para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, A voz de Deus Pai Todo-Poderoso, Na unidade do Espírito Santo, Toda a honra e toda a glória, Agora e para sempre. Amém, 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 amém. E eis aos ensinamentos do Salvador, Ouça-nos dizer, Pai nosso que estás nos céus, Santificado seja o vosso nome, Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos A quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Livrai-nos de todo o mal, Senhor E dai ao mundo a paz em nossos dias Para que ajudados pela vossa misericórdia Sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação Enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos Deixo-vos a paz e dou-vos a minha paz Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa igreja E dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade Vós que sois Deus com o Pai Na unidade do Espírito Santo Amém A paz do Senhor esteja sempre convosco O amor de Cristo nos uniu Saudai-vos na paz de Cristo Cordeiro de Deus Que retirais o pecado do mundo Tente piedade de nós Cordeiro de Deus Que retirais o pecado do mundo Tente piedade de nós Cordeiro de Deus Que retirais o pecado do mundo Dai-nos a paz Felizes os convidados para a saia do Senhor Eis Jesus Cristo O Cordeiro de Deus Que tira o pecado do mundo Senhor, eu não sou digno que entrei-se em minha morada Mas dizem-me a palavra e eu serei salvo Senhor, eu não sou digno que entrei-se em minha morada Senhor, eu não sou digno que entrei-se em minha morada Senhor, eu não sou digno que entrei-se em minha morada Senhor, eu não sou digno que entrei-se em minha morada Senhor, eu não sou digno que entrei-se em minha morada Cristo, o nosso Cordeiro Pascal Aleluia 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 Aleluia, Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Celebremos a festa com o pão ásimo da pureza e da verdade. Aleluia, Aleluia. Cantai ao Senhor um cântico novo, pelas maravilhas que Ele operou. A sua mão e o seu santo braço lhe deram a vitória. Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Celebremos a festa com o pão ásimo da pureza e da verdade. Aleluia, Aleluia. O Senhor deu a conhecer a salvação. Revolou aos olhos das nações a sua justiça. Recordou-se da sua bondade e fidelidade. Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Selebremos a festa com o pão ásimo da pureza e da verdade. Aleluia, Aleluia. Amém. 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 Graças ao Senhor, porque Ele é bom Porque é eterna a sua misericórdia Este é o dia que o Senhor fez Aleluia Oremos Deus Todo-Poderoso ouve a nossa oração E dirigiu os corações dos vossos fiéis Para que purificados pela graça do batismo Mereçam alcançar a bem-aventurança eterna Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho Que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo Amém Vemos agora os objetos religiosos que tens convosco A amnoblessing religiosos A amnoblessing religiosos Agora vão ser bendecidos os objetos religiosos que tenham vocês Eu vou agora os objetos religiosos Oremos Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos Que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis Por interação da bem-aventurada Virgem Maria E dos santos Francisco e Jacinta Marto Assistivo dignamente os vossos servos E fazei que, levando consigo estes símbolos de fé e piedade Se vão transformando à imagem do vosso Filho Que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo Amém O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso Pai, Filho e Espírito Santo Abençoe-vos Deus E da impazio, Senhor, vos acompanhe Aleluia Aleluia Graças a Deus Aleluia 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 Alegraio-vos, Mãe de Jesus Aleluia Aleluia Alegraio-vos, Mãe da Luz Vosso Filho Venceu a morte Ressuscitou Aleluia Aleluia Amém.